E temos aqui esse delicioso drink no alcohólico que eu vou te ensinar agora como você elaborar. Começaremos colocando pedrinha de gelo em nosso copo longo. Agora colocaremos 20 ml de limão tai chi ou meio limão tai chi exprimido. Agora utilizaremos 20 ml de um xarope de frutas vermelhas que você tem na sua casa. Nesse caso aqui é xarope de granadine. Com a ajuda de uma bailarina misturamos aqui levemente já. E agora utilizaremos ginger ale da marca que você encontrar no seu supermercado. Importante, sirva sempre pertinho das pedras de gelo, tá? Mexemos uma última vez para incorporar todos os ingredientes devagar. Para finalizar e deixar nosso drink no alcohólico bem bonito, duas fatias aqui de laranja.